Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesse tempo chamava chucai de peru Eu trabalhando, mas meu pai não sabia fazer os grandes Ele trabalhando no chucai de peru, ele fazia um chucai de peru Uns pequenininhos? Uns pequenininhos, era desse tamanho assim Aí fui trabalhando, minha mãe, três irmãs O seu pai? Era Ele já aprendeu do pai dele? Foi, do pai dele, eu conheci o pai dele aí Ele se ensinou chucaeiro Meu pai era baixinho, era lá de Santa Teresa Aí ele morreu e eu já sabia o movimento da cera O cheguei que ele entregava Eu ia, nesse tempo ia a cavalo pra sertanha Ele sabia, um cavalo com uma cangaia pra fazer, comprar o servo Eu ia, sabe? Aí fui trabalhando, trabalhando Aí quando foi noventa e... Oitenta e nove, minha mãe morreu Tava com noventa e um anos Parei o chucaio por causa da quentura que é demais, sabe? Mas aí deixou o chucaio, mas não deixou... Não, a profissão A profissão do ferreiro Aí esse sobrinho, trabalha em sertanha O meu irmão lá, foi trabalhar lá, aprendeu as peças Que não sabia, fazia o chucaio também Esse sobrinho lá que mora, que tá morando no Camalagô Aí ele aprendeu com ele Aí quando cheguei eu fui e disse Ele aí chamasse Inácio E o meu nome se viu Ele disse, vamos fazer estrivo agora, vamos Aí começamos, sabe? Aí aprendi a fazer estrivo, a espora, o bret Aí hoje o senhor faz o que? Faço o estrivo, né? A espora, a briga, a portadeira, o breque O breque é esse troço ali, né? É de cavalo Tudo de cavalo? É, de tudo De sela, estrivo, espora? É É com o senhor mesmo É comigo mesmo O senhor vai com quantos anos já? Tô com setenta e cinco dentro de setenta e seis, né? Foi um bocado, velho Setenta e... E cinco? Eu vou fazer setenta e seis em julho De idade De idade E batendo aí os ferros com a bexiga elegida? Tem ninguém que já faz de batendo ferro Ela tá com mais de sessenta, né? Hum Eu acho que eu não tenho nada de coração Não tenho nada de câncer Eu vou viver os tempos Não tenho nada de próstata, né? Nada Eu faço esse exame Todo ano eu faço esse exame Todo ano, todo ano Importante fazer esse exame, né? Todo ano eu faço Todo ano, né? Mas tem uns caba que tem... Tem vergonha O mais agora sim O mais agora sim Oxe Tem um primeiro aí que é indignorado Diz que não vai fazer esse exame não Porque pode ficar viciado E ficar viciado não vai fazer o exame não Mas ele tem caba sem vergonha de gosto, né? Oxe O mais é? Todo homem tem que fazer, né? O mais é? Faz todo ano Meio de outubro Eu gosto de fazer minhas peças, né? Tá batendo ferro aqui É pra mim o desvitimento do mal do mundo Quando eu demoro um pedacinho de casa Tomo um comprimido com a cola na taca É pra gente só perreado Entra aqui, saco lá Me senta ali Mas fica perreado Pra chegar a hora de trabalhar Vai melhorar mais Aí quando o trabalho melhora? Melhora Vou deixar o senhor trabalhar Tá com muito serviço aí Prazer grande, né? Igualmente, viu? Prazer grande mesmo Parabéns pelo trabalho Obrigado, viu? Tamo junto Obrigado A rua já vai começar